E aí galera tudo beleza com vocês galera nessa localização aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir como encontrar a cinza de guerra perdida que serve para vocês duplicar as cinzas de guerra de vocês vocês vão lá na tábula redonda e lá vocês conseguem duplicar as cinzas de guerra então basicamente vocês vão encontrar aqui já mostrei ali no mapa onde é que eu tava e eu acho que chegou aqui já vai perceber mas é de boa e chegando aqui deixa eu só matar esse cara que tá aqui mas se vocês quiserem a cinza ela já tá atrás de mim é só pegar essa que tá aqui toma também beleza de boa então é só pegar aqui a cinza e tá tranquilo beleza então é isso galera eu vou nessa quero agradecer a vocês por ter assistido quero pedir os likes e comentários de vocês até o próximo vídeo valeu falou eu vou nessa e fui